Na primeira das regatas Foi soldado por um povo Veio nas bolsinhas de francesa Jovens bolatas e com batalhões De bolatas Rupas cascadas Jogavam das costas dos santos Entre portas e geladas E no tanto do coração De quem? E a exemplo do veiticeu Está bom virar? E a exemplo do veiticeu Está bom virar? E a exemplo do veiticeu O que? 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 O que?